Fala Repetilianos! Tudo bem? Não, esse vídeo aqui é um... É que eu sou bom em cenas, né? Esse primeiro segundo do vídeo que eu não falei nada, que eu tava travado. Desculpa. É que eu sou bom em cenas. Exemplo. Vamos... Quer voltar lá no primeiro vídeo? Falei. Aqui, é você. Eu nunca te vi na vida. Aí eu fiz... Eu também comecei o canal agora, né? Só não presta atenção. Eu sou bom em cenas. Então, já sou que eu sou bom, vamos usar esse talento aqui. Coisas para fazer na quarentena. Não leva a sé... Sei lá. Isso aqui não vai levar... Não é pra se levar a sé. Bom, a primeira coisa é... Espera aí, eu tô vermelho? Tá, mas... Crie um... Crie um canal no YouTube. Meu jeito de... Arrancar o tédio foi isso. Era porque o vídeo pra mim é muito divertido. Muito divertido. Muito divertido. E uma hora... Eu também sou bem grato aos inscritos mesmo aqui do canal. Porque não é vocês que ainda não dá, infelizmente. Porque... Mas eu sou grato porque... A vocês... Por um único motivo. E qual é esse motivo? É... O motivo... Aquele corte... Aquele corte... Aquele corte... Aquele corte... Na verdade, o motivo de verdade... É que... Vocês, inscritos... Vocês estão fazendo... Eu crescer muito mais rápido que meus amigos. O... 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 Ele escreveu, é Y, T. O que que tá acontecendo com ele? Tá, agora começam as cenas reais. Sei lá, faz um safado de animais? Eu vou fazer essa cena pra ficar horrível mais. Você sabe que isso daqui é brincadeira, né? Você sabe que isso daqui é brincadeira, né? Essa é a única forma de ver que tá aqui em cima. E minha irmã tá numa reunião super importante. Tá, mais um. Número 3. Descobre um talento. Descobre um talento. Descobre um talento. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você, porque...